Vai, 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 vai Esse é o David, JP, seí, faralho, sol Tsapába, faralho, sol Tsapába, faralho, sol Tsapába, faralho, sol Tsapába, faralho, sol Tsapába A novinha sofreu o acidente E ficou com a cara inchada Sua tia indicou Semente de pauna, tradição família Pra curar essa donzela Pra novinha melhora Eu passo palo na cara dela Eu passo pau na cara dela Pra novinha melhora Eu passo pau na cara dela Toma, 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 toma Catucadão lá dentro Toma, 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 toma Catucadão lá dentro Toma, 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 toma Catucadão lá dentro T� me fez muito com a alma eμαι Tradição familiar Pra curar essa donzela Pra novinha melhora Eu passo pau na cara dela Paz, pau na paradeira, paz, pau na paradeira Pra novinha melhorar, eu posso Entra no seu meacinho, ó Paz, pau na paradeira, paz, pau na paradeira Pra barrar na paradeira, paz, 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 paz Esse é o David FPC, farolho só lança A novinha sofreu acidente e ficou com a cara inchada Sua tia indicou semente de pau na tradição família Pra curar essa donzela, pra novinha melhorar, eu passo Pau na paradeira, paz, pau na paradeira, paz, pau na paradeira Pra novinha melhorar, eu passo Pau na paradeira, toma, 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 catucadão lá dentro Tradição familiar, pra curar essa donzela, pra novinha melhorar, eu passo Pau na paradeira, paz, pau na paradeira, paz, pau na paradeira Pra novinha melhorar, eu passo Entra no seu meacinho, paz, pau na paradeira, paz, pau na paradeira, paz, pau na paradeira, paz, 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 paz Pau na paradeira, paz, 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 paz